Fala meus queridos, se você quiser ganhar de mil reais a quatro mil reais sem vender nada na internet Apenas trabalhando com as grandes empresas como Google, Youtube, Netflix Clica no primeiro link da descrição que tem uma oportunidade relâmpago aqui pra você Atenção, isso aqui não é Hotmart, então tem vagas limitadas, tá bom? Clica aí pra você conhecer Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário E pessoal, vamos falar aqui hoje, vamos meditar em cima de algumas frases do nosso querido Bob Proctor Um dos pioneiros da Lei da Atração, tá dentro do filme e do livro do Segredo É um cara que eu respeito e que eu admiro muito, tá legal? Sem mais enrolações, vamos direto pra uma das frases, algumas das frases mais marcantes dele Pra você estar se inspirando e meditando sobre elas, tá legal? Vamos lá Você é o único problema que você sempre terá e você é a única solução O que ele quer dizer aqui? Que as coisas só existem por causa que você tem a consciência de existir Então se você olha pra alguma coisa, olha pro dinheiro e vê uma escassez, uma dificuldade, um problema Entendeu? Vê dor, vê desespero, vê falta Isso tá na sua cabeça, porque eu estou do seu lado, tô olhando pro dinheiro e tô pensando dessa forma Então a única solução pra esse problema, entre aspas, que você criou É você buscar na sua mente novas formas, novos formatos de estar enxergando essa realidade sobre o dinheiro aí, tá? Carência e limitação só conseguem existir quando damos espaço a elas em nossa mente O que ele quer dizer aqui é que o nosso cérebro só processa aquilo que ele conhece Se você não aceita a permanência de carência, de escassez, de limitação na sua cabeça, no seu cérebro O seu cérebro não vai conhecer aquilo com tanta frequência Então ele não vai processar O que eu quero dizer quando o seu cérebro não vai processar? Ele não vai ficar pensando naquilo Se não vai ficar pensando naquilo, você não vai ter sentimentos de carência nem de limitação Por isso é importante, quando vier um pensamento que você não gosta Você falar cancela, cancela, cancelado, cancelado E mudar o seu pensamento para uma outra coisa, para um outro lugar Para um outro sentimento, para um outro pensamento E uma nova forma de pensar Porque quanto mais você pensa em alguma coisa, mais aquilo amplia Quanto mais você deixa de pensar em alguma coisa, mais aquilo é esquecido Vamos lá Tenho certeza que você disse isso milhares de vezes Você nunca saberá o que pode fazer até que você tente No entanto, a triste verdade é que a maioria das pessoas nunca tenta nada Até que elas saibam o que elas conseguem fazer Isso é o grande problema das pessoas, né? Elas querem muita coisa na vida, mas querem agir pouco Acho que é só entrar dentro do quarto e ficar rezando lá na igreja Ficar orando, pedindo que Deus vai descer e colocar as coisas lá O carro que ela quer Não é assim Deus já te deu a coragem Já te deu o poder, a confiança, a sabedoria, a inteligência Para você ir atrás daquilo que você quiser Mas você tem que agir A fé sem obras é morta Sabe? Eu acho muita hipocrisia, muita infantilidade também A pessoa adulta já Falar que quer alguma coisa Mas não quer agir para conquistar aquilo Igual eu tenho parentes, pessoas próximas da minha vida Que só ficam reclamando de dinheiro Mas não querem trabalhar Fala que não tem oportunidade Na hora que a gente apresenta um trabalho para a pessoa Fala que é difícil Fala que não quer trabalhar porque tem que ficar em casa Vai para aquele lugar, pelo amor de Deus Me estressa aqui não Sabe? A verdade é que todo mundo quer gelo Mas ninguém quer encher a forminha de gelo Entendeu? Então pensa mais isso aí E vê se você está agindo realmente ou se não está Agora tem muita gente que está aqui Agora, me ouvindo aqui agora Assistindo aqui agora Que está precisando de dinheiro Entendeu? Mas quem aqui que investiu no curso que eu recomendo aqui Que está de graça praticamente isso aqui Entendeu? Que vai colocar uma renda essa no seu bolso aí De mil até quatro mil a mais por mês Entendeu? Só no seu celular Sem precisar vender nada Trabalho simples Qualquer pessoa consegue fazer Entendeu? Você está agindo Ou você está naquela tropinha Entendeu? Das pessoas que querem gelo Mas não quer ir lá e encher a forminha de gelo E colocar para gelar na geladeira Cuidado, hein? Isso aí pode acabar com os melhores anos Os melhores momentos Os melhores dias da sua vida Haja, tá? E já fica a dica aqui Se quiser ganhar de mil a quatro mil por mês Clica aqui na descrição Para você ver os depoimentos Ver melhor como que funciona Quanto que você pode ganhar E começa agora Se você tiver coragem para isso Tá? Vamos continuar O que você vê na sua mente É o que você vai ter na sua mão Isso aqui é clássico, né? Tudo aquilo que você vê na sua mente Que você cria mentalmente Você cria na sua matéria Entendeu? Tudo é criado duas vezes Primeiro na mente Depois No mundo físico Que é Mas como assim? Não entendi Criatura Cabeça de formiga Quando a pessoa pensou assim Ah, quero criar um celular Como é que foi? Ela achou um bilhete Que estava escrito aquilo Ou ela pensou? Ela imaginou A partir disso Ela entrou em ação E fez com que se tornasse realidade Entendeu? Então pare de ficar achando Que as coisas vão cair de graça Para você Não é assim É preciso ter fé e ação Ao mesmo tempo Vamos para a última frase Tudo o que acontece na sua vida É você que atrai É fruto do que você pensa Observe o que está passando Pela sua mente Você está atraindo isso tudo Então não tem como fugir Ai, minha vida está uma bosta Ai, minha vida está uma merda Está uma miséria Está não sei o que Sem dinheiro para nada É com isso É você que criou Entendeu? Não vai pôr a culpa no governo Não vai pôr a culpa nos seus pais Nos seus filhos No marido Entendeu? Não vai pôr a culpa em nada E nem ninguém A culpa é sua Porque é você que toma o comando da sua vida Entendeu? É você que toma as decisões Da sua forma de pensar Da sua forma de se sentir Das suas opiniões Dos seus julgamentos Porque é só nisso Que você tem controle Você não tem controle sobre o governo Sobre a pandemia Sobre a família Sobre a família Do esposo Da esposa Sobre Nada que é externo a você Você não tem controle Você tem controle sobre você Então para de vitimismo Aceita que dói menos Já viu aquilo, né? Aceita que dói menos Sempre que você encontrar Em uma situação ruim Se pergunte Opa O que que passou na minha cabeça Nas três semanas atrás Um mês Nos últimos meses Para me colocar onde eu estou aqui agora Tudo é resultado Da sua forma de pensar De sentir De ver E de perceber as coisas Tá legal? Se você gosta dos meus vídeos Considere Deixar um like Escrever algum comentário Compartilhar Ativar o sininho aí Porque isso ajuda bastante aqui Tá legal? E vou deixar passando aqui agora Um vídeo Para você entender Um pouquinho melhor Sobre como funciona Esse método Para você trabalhar em casa Um grande abraço Pessoal Só terminando aqui Se você está assistindo Esse vídeo até aqui É porque você está precisando De um pouquinho De dinheiro a mais Na sua vida Então que tal Você ganhar de mil reais Até quatro mil reais Por mês Todos os meses ali Sem precisar vender Nada para ninguém Apenas digitando Para grandes empresas Como Google Facebook Youtube Netflix A Apple LinkedIn Essas grandes empresas E ainda ser pago Por cada trabalho Que você faz São micro trabalhos Você não precisa ter Nenhuma experiência Porque é tudo Explicadinho Dentro desse material Que você vai conhecer Agora Quando você clicar Aqui no link Da descrição No primeiro link Aqui da descrição Martins Mas o que eu vou fazer Eu não estou entendendo Lá dentro desse link Você vai aprender Tudo explicadinho Quais empresas Você vai trabalhar Quanto que cada empresa Paga para você Entendeu Você não precisa vender nada Não precisa sair Da sua cara É tudo no computador Ou no seu celular Tá legal Mas isso não é dinheiro fácil Não é aquelas coisas Mirabolantes Que você vai ficar milionário De um dia para o outro Não é É um trabalho Muito simples E que paga muito bem Se você for uma pessoa Compromissada Uma pessoa comprometida Com os seus negócios Tá bom Um exemplo bem rapidinho Do que você pode fazer Ah se você quiser clicar Já clica E para de perder tempo Tá Mas só explicando aqui Mais ou menos Resumidamente Um dos trabalhos Um dos trabalhos Que você faz Por exemplo Pro Facebook É o seguinte Quando você está no Instagram E aparece um anúncio Lá por exemplo De uma loja de roupas Ou de um produto qualquer Ou de um carro E tudo mais O seu trabalho É analisar esses anúncios Antes deles serem postados Lá no Instagram Lá no Facebook Nesses sites Que você vê por aí Tá Então qual seria o seu trabalho O Facebook vai te perguntar Esse anúncio É preconceituoso Esse anúncio É ofensivo Esse anúncio Tem violência Tem abuso infantil Tem esse e tudo mais O seu trabalho É usar o seu senso E ir marcando Sim ou não E cada vez Que você faz isso Você é pago Você é paga Pela empresa Que te contratou Tá Esses dias eu mostrei Para você Alguns prints Aqui que as pessoas Me mandam Que as pessoas Mandam lá no grupo Também Tem muita gente Lá no grupo Qualquer dúvida Você pode entrar lá Tirar as dúvidas Perguntar para eles O pessoal responde Na hora É muito bom É muito bacana E a mulher Fez um trabalho De uma hora e meia Duas horas Por aí E recebeu O equivalente A 308 dólares 308 dólares Hoje Nesse momento Está valendo Mais de 1500 1600 reais Então pensa Se ela trabalhou Duas horas E ganhou isso E se ela trabalhar Cinco ou oito horas No dia lá Como se fosse um trabalho Qualquer Você entende O que eu estou falando Então é uma grande Oportunidade Que está crescendo Muito aqui no Brasil Por causa dessa pandemia Desse problema todo As pessoas estão encontrando Outras formas Outras maneiras De estar aumentando A sua renda E essa pode ser Uma grande pedida Se você Vem pedindo isso Para o universo Para Deus Eu acho que isso Seja a resposta Para você Tá bom Se você quiser Clica aqui No link da descrição Faça a sua inscrição Se tiver vagas ainda Porque as vagas São limitadas E aproveite Para conhecer um pouquinho Mais como funciona Tá legal Clica aí para você ver Um grande abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo